Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, e hoje vou falar com vocês a respeito da carteira digital ChibaPix, que está aprovando muito. É isso mesmo galera. Provavelmente você já ouviu falar aí no YouTube a respeito dessa carteira, tá galera? E ela está aprovando muita gente. E nesse vídeo vou te mostrar todo o procedimento de como fazer o pré-cadastro de forma simples e facilitada, ok? E lembrando que se você for aprovado, seu dinheiro é liberado em até 10 dias, galera. E como funciona essa carteira? Basicamente você sendo aprovado aí com limite, que de fato é bem interessante, esses limites iniciais dessa carteira digital, você pode estar fazendo sua compra aí nos sites e pagando através do PIX, ok? E logo em seguida você pode estar fazendo o parcelamento desse PIX sem juros. É isso mesmo galera. Muitos clientes que estão sendo aprovados nessa carteira digital estão conseguindo parcelar esse valor em 4, 5 e até mesmo 6 vezes sem juros. É isso mesmo. Então fica comigo nesse vídeo parte 1 que vou te mostrar todo o procedimento de como está fazendo o pré-cadastro no TibaPIX de forma simples e facilitada através do próprio WhatsApp da empresa, tá galera? Que é um WhatsApp verificado. E aproveitando aqui esse espaço, quero deixar na descrição alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação. E ainda se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá a gente fala a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, cheque especial e novos fintechs que estão aparecendo no mercado a cada dia, ok? E o melhor de tudo é que você não paga nada e interage bastante com os demais participantes. Então agora aí na tela eu vou compartilhar com vocês todo o procedimento através do WhatsApp da carteira TibaPIX. E lembrando que esse é o vídeo parte 1, tá galera? Então já aproveita aí para deixar seu like nesse vídeo e também para se inscrever e ativar as notificações aqui do canal também de forma totalmente gratuita, ok? Para não perder o vídeo parte 2. TibaPIX é uma nova carteira que está liberando valor para você comprar o que quiser, tá galera? Você passa a compra no PIX e em seguida você parcela no aplicativo. Alguns clientes estão conseguindo parcelar em até 6 vezes sem juros. É isso mesmo galera. Você compra no PIX e ainda parcela em 6 vezes sem juros. Então vem comigo que eu vou fazer aqui todo o cadastro e vou te mostrar o passo a passo, ok? Então se você já gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, hein? Após você baixar o aplicativo lá na Play Store, vai aparecer a interface do app TibaPIX e fala o seguinte, desejamos boas-vindas. Esse é o TibaPIX, a forma mais fácil de realizar pagamentos. Já tenho uma conta, quero me cadastrar nesse caso aqui, né? Vou clicar na opção, quero me cadastrar. Nessa próxima tela, Olá, para fazer parte do TibaPIX é necessário um pré-cadastro através do nosso WhatsApp. E aqui tem as opções, já fiz o pré-cadastro e realizar pré-cadastro. Nesse caso eu vou clicar em realizar o pré-cadastro. Basicamente você será realizar assinado para o WhatsApp do TibaPIX. E aqui quando você entra no WhatsApp, você já observa que tem uma mensagem automática. Olá, quero fazer parte do TibaPIX. Você vai clicar em enviar a mensagem. Olá, esse é o WhatsApp do TibaPIX. Com o TibaPIX é possível fazer transações parceladas através do PIX. Quer conhecer o TibaPIX? Aqui você vai clicar em sim. E aqui vocês observam que essa conta é uma conta verificada. Vocês podem ver aqui acima o selo de verificação, ok, galera? E agora eu vou clicar na opção sim. Legal, então preciso que você concorde com os termos de uso e políticas de privacidade do TibaPIX. Aqui você vai clicar no termo de uso, tá, galera? Vai conferir aí de fato o que a gente está falando. Em seguida também você vai clicar em políticas de privacidade. E aí se você estiver de acordo, você vem na opção aceitar. Em seguida ele vai pedir para você o número do seu CPF, tá, galera? Você vai informar aí o número do seu CPF, ok? Após enviar as suas informações, ele vai perguntar se está tudo correto, né? O seu CPF, nome completo e também o e-mail. Se estiver tudo certo, você vai vir na opção sim. Caso contrário, você vai clicar na opção não, corrigir, né? Para fazer alguma correção aí no e-mail ou no CPF, ok? Vamos prosseguir. Aqui, galera, está sendo avaliado os meus dados e pediu para me aguardar um momento. Enquanto isso, já aproveita aí para deixar seu like nesse vídeo, tá? Isso é muito importante para a nossa comunidade. E aproveita para se inscrever de forma totalmente gratuita. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, ele fala o seguinte, parabéns, seu pré-cadastro no Tibapix foi aprovado. Você possui um limite pré-aprovado de R$ 1.000,00. Agora você precisa completar o seu cadastro no aplicativo do Tibapix, tá? E agora, pessoal, o próximo passo... Embaixo aqui as informações... E agora, galera, o próximo passo, eu vou estar vindo aqui na opção baixar aplicativo Tibapix. Tá aí, galera, viram como é simples e fácil fazer o pré-cadastro no Tibapix através do WhatsApp? Como vocês observaram, meu limite liberado foi de R$ 1.000,00, tá? Lembrando que esse é um limite pré-aprovado, ok, galera? Está sujeito a variações aí na hora da contratação, ok? E agora o próximo passo vai ficar para o segundo vídeo, que eu vou te mostrar todo o procedimento de como você está fazendo o cadastro no aplicativo da Tibapix, ok? E lembrando que após você fazer o cadastro, tem que aguardar pelo menos 10 dias para ser feita uma avaliação aí no seu perfil e logo em seguida ser liberado esse valor, tá bom? Então deixa aqui seu like e já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder o vídeo parte 2 que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né, galera? Afinal, quem é que não quer pegar um dinheiro e parcelar sem pagar nenhum real de juros? Bom demais, né, galera? Então essa pode ser sua oportunidade. Já se inscreve aí no canal e fica ligado que no próximo vídeo a gente vem com parte 2, tá bom? Um forte abraço aí a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma